Bom dia com Jesus, amém? Vamos ficar de pé para nós começarmos cantando A Bíblia Conhecer Você lembra desse hino, Emily? Lembra? Então vem ajudar a gente a cantar Vamos começar cantando bem animado Fica de pé, Lucas A gente vai cantar bem animado, bem forte Vamos lá? A Bíblia Conheceu Valioso isto é Deus ao homem vem falar Seu amor vem revelar Se eu ler a Bíblia mais de Cristo eu vou ganhar A Bíblia Conheceu Valioso isto é Deus ao homem vem falar Seu amor vem revelar Se eu ler a Bíblia mais de Cristo eu vou ganhar E os meninos não estão cantando Passa vocês do banco da frente e os meninos do banco da frente Para a gente ficar um pouquinho mais junto E os meninos cantem mais forte Ajuda também, Lucas, canta forte Vamos lá? Bem forte A Bíblia Conheceu A Bíblia Conheceu Valioso isto é Valioso isto é Deus ao homem vem falar Seu amor vem revelar Se eu ler a Bíblia mais de Cristo eu vou ganhar Se eu ler a Bíblia mais de Cristo eu vou ganhar Muito bem Obrigada, irmã Emily Vamos fazer a oração agora com a irmã Alice Senhor Jesus Estou ligado para este dia maravilhoso Para esta escolinha que já começou, Senhor Estou ligado pelo pastor Estou ligado pelas criancinhas Abençoa este curso que já vai começar, Senhor Abençoa o pastor que vai pegar E nosso Deus que está amém Amém Vamos dizer amém bem forte, bem forte Amém Amém Vamos cantar agora o hino de Davi Girou, girou É, dó Todo mundo lembra, né? Havia um garotinho Que se chamava Davi Apenas um pastorzinho Seu rebanho a conduziu E foi a piachinho E cinco pedrinhas pegou Valente garotinho Confiava no Senhor Com uma pedrinha e seu vixirinho Que ele colocou Apenas uma pequena pedra O vixirinho ele tirou Vixirinho Girou, 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 girou Girou, girou, girou E a pedrinha foi pelo ar E o gigante desabou Girou, 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 girou E a pedrinha foi pelo ar Girou, 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 girou E o gigante desabou Havia um garotinho Que se chamava Davi Apenas um pastorzinho Seu rebanho a conduziu E foi a piachinho E cinco pedrinhas pegou Valente garotinho Confiava no Senhor Com uma pedrinha e seu vixirinho E ele colocou Apenas uma pequena pedra Vixirinho ele girou Girou, 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 girou Girou, 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 girou E a pedrinha foi pelo ar E o gigante desabou Girou, girou, girou E a pedrinha foi pelo ar E o gigante desabou Muito bem, pode sentar Vamos cantar mais um hino O coração da menina e do menino Você lembra desse? Então vem ajudar a gente Raquel vai ajudar a gente Vamos cantar bem forte, tá bom? O coração da menina e do menino Que tem Deus é diferente O coração da menina e do menino Que tem Deus é diferente Não é triste Não é triste Nem exancado Adorrecido Ou assustado Mas é feliz e sorridente Mas é feliz e sorridente O coração da menina e do menino O coração da menina e do menino Que tem Deus é diferente O coração da menina e do menino O coração da menino e do menino Não é feliz e sorridente Mas é feliz e sorridente Mas é feliz e sorridente Mas é feliz e sorridente Muito bom Muito bom Obrigada, irmã Raquel Agora nós vamos adorar a Deus com as nossas ofertas E a Sofia vai cantar Eu Vou Crescer Bem forte, hein? Tá Eu vou Crescer Eu vou Crescer Crescer, Crescer, Crescer Crescer pra meu Jesus E quando eu estiver E quando eu estiver Desse tamanho assim E quando eu estiver Eu quero trabalhar pra meu Jesus Enfim Bom, bom Que ser, que ser Eu vou Que ser Que ser, que ser, que ser Que ser pra meu Jesus E quando eu estiver Desse tamanho assim Eu quero Eu quero Trabalhar pra meu Jesus Enfim Bom, bom Já mais um tempo pra cantar com você Vamos cantar comigo? Vamos cantar comigo? Vamos ficar em pé pra nós cantarmos E na hora de crescer tem que levantar o braço bem alto? Tem, Sofia? Sim Sim, então na hora de crescer Ficar desse tamanho assim A gente faz assim E eu não sei se vou ficar assim, eu acho, né? Mas vocês vão Vamos lá? Que ser, que ser Que ser, que ser Eu vou Que ser Que ser, que ser, que ser Que ser pra meu Jesus E quando eu estiver Desse tamanho assim Eu quero Eu quero Que ser, que ser, que ser Que ser, que ser Ei Pum 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 A porta é uma só Porém dois lados Porém dois lados a Dentro e fora Dentro e fora você aonde está A porta é uma só Porém dois lados a Eu já estou dentro Você aonde está Eu já estou dentro Você aonde está Você aonde está Eu já estou dentro Muito bom, obrigada irmão Lucas, pode sentar Que agora nós vamos começar a segunda parte da nossa escolinha Bom dia com Jesus, amém? Amém Dá pra ficar mais forte, vamos lá? Bom dia com Jesus, amém? Amém Amém Amém, bem animado, bem forte, assim que eu gosto de ver, né? Estamos felizes esta manhã por estarmos aqui na casa de Deus E nós vamos continuar aqui ouvindo e adorando a ele, né? Para isso nós vamos pegar nossas bíblias para lermos, né? Quem trouxe sua bíblia? Quem trouxe? Muito bem, então nós vamos abrir nossa bíblia bem no final dela Lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20 E vamos ficar todos em pé para nós lermos a nossa bíblia Quem trouxe a bíblia? Alguns, né? Pode ficar bem de pé, então aqui na frente também, né? Em reverência à palavra de Deus Apocalipse, capítulo 3, versículo 20 É um último livro da bíblia, né? Um último livro da nossa bíblia Nós vamos ler ele Todo mundo já achou? Sim ou não? Mão Lucas já achou? Vamos ler juntos, então? Vamos ler o título aqui em cima? Aquela letra mais escura em cima, né? É o título, né? É o capítulo Fala sobre os versículos ali Sobre o assunto, né? É a sétima carta à igreja de Laodiceia Tá bom? Então esse é o título aqui, né? Vamos ler o versículo 20? É só um versículo Vamos ler bem forte Juntos, vamos? Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Entrarei em sua casa E com ele searei E ele comigo Vamos mais uma vez? Bem forte Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Entrarei em sua casa E com ele searei E ele comigo Muito bem Podem se assentar, então? Vamos aqui continuar Quem sabe qual é o objeto que é utilizado Para atravessar as paredes sem quebrá-las, hein? Esse é um grande Um grande enigma Quem sabe qual é esse objeto? Alguém sabe? Como se atravessa as paredes sem quebrar uma parede, Maluca, sabe? Não pode bater bem forte Tem que bater só de guardazinho Mas aí quebra, né? A parede, né? Então a forma de nós atravessarmos as paredes É através das portas, né? As portas servem para isso Nós vamos falar um pouco sobre a porta hoje, né? Então a porta é um objeto que permite a passagem de pessoas de um ambiente para outro, né? Então lá na sua casa tem a sala, tem a cozinha E tem os quartos, né? Então o que separa um cômodo de outro Às vezes tem uma porta, né? Não todos os cômodos, mas do quarto às vezes com certeza tem uma porta Uma porta que vai dar para o outro cômodo Então as portas servem para permitir as passagens das pessoas, né? E na casa de vocês tem alguma porta ou um portão? Quem tem um portão na casa? Tem? É um portãozão grande? Sim? Muito bem Muito bem Então toda casa tem um portão ou uma porta, né? Para poder evitar passar pessoas que nós não queremos, né? E para poder passar as pessoas que queremos também, né? Quem chega numa porta e bate O que vocês acham? Bate palma, toca campainha Está do lado de dentro ou de fora? De fora De fora? Todo mundo concorda? Sim ou não? Sim, né? Então quem chega numa porta e bate É porque está do lado de fora Porque se eu estivesse do lado de dentro Não precisaria bater para sair, né? Ninguém bate na porta para poder sair de dentro da casa, do local, né? Sempre se bate para poder entrar No banheiro Vocês já chegaram no banheiro e bateram na porta e falaram Tem gente Quem já fez isso? Já foram no banheiro, né? Bate na porta e quando está ocupado e fala Tem gente, né? Então porque já tem gente lá dentro, né? Se bate para quem quer entrar na porta Nunca para sair, né? Então quem bate na porta está do lado de fora Quem sabe aqui qual é a ferramenta Que é usada para abrir uma porta? Hã? Chave Uma chave, né? Olha aqui Quem conhece uma chave? Já viu uma chave? Já viram? Todo mundo conhece uma bela de uma chave, né? Então a chave ela serve para abrir as portas, né? E gavetas e outras coisas também, né? Então quem bate na porta para entrar possui uma chave, né? Então tem ali uma chave que é um exemplo Agora, se você bate na porta Será que a pessoa que bate numa porta tem a chave para poder entrar? O que vocês acham? Sim ou não? Não, né? Quem chega e bate na porta é porque não possui uma chave como essa Com o segredo adequado para poder entrar, né? Só pode abrir a porta quem tem a chave certa, né? Quantos segredos tem essa chave nossa aqui? Quem sabe? Tem um, dois e três, né? Tem três segredinhos, né? E a porta que essa chave abre também tem três segredos Então cada chave abre uma determinada porta, né? Não se abre uma porta com várias chaves Cada chave tem a sua portinha, né? Toda porta é aberta por uma chavezinha assim também Agora, quando alguém chega na sua casa e bate na porta, o que vocês fazem? Já chega e abre? Como é que funciona lá? O Mão Davi já abriu a porta para alguém? Já abriu, Mãe Raquel, a porta? Como é que você faz quando alguém chega e bate na porta da sua casa? Não sabe? Vamos ver se o Mão Davi sabe Como é que se deve fazer? Falar quem é Quem é, né? E aí a pessoa se identifica E aí, o que você faz? Aí ver se... Pode... Você fala com a mãe se pode entrar ou não Ah, sim Então, precisamos identificar quem é E caso você saiba quem é, né? E você conhece, então você vai abrir a porta Vocês acham que devemos abrir a porta para pessoas estranhas? Não Sim ou não? Não Não Nunca devemos abrir a nossa porta A porta de casa para pessoas estranhas, né? Agora, pode deixar aí a chavinha, irmão Lucas Obrigado, viu? Então, não devemos abrir a porta para pessoas estranhas Agora, nós lemos aqui na Bíblia que Jesus está... Que Jesus está batendo numa porta, né? Ele está batendo numa porta E esta porta está batendo para entrar na igreja de Laodiceia Esse livro que nós lemos ali o título, né? Então, Jesus está para o lado de fora Porque ele está batendo E ele está querendo entrar na sua própria igreja Na igreja da era de Laodiceia Vocês conhecem as eras da igreja? Já ouviram falar? Todo mundo já ouviu falar nas eras da igreja? Um dia eu explico direitinho para vocês Mas só para a gente fazer um resumo A igreja tem sete eras E nós estamos vivendo na última era Que é a era de Laodiceia, né? Ah, sim, ali, ó Está vendo? Vocês estão vendo ali aquele quadro? Do lado da esquerda, ó Possuem as sete eras ali Ali é melhor, naquele quadro dali Está vendo? Sete eras da igreja Cada círculo daquele é uma era que a igreja passou, né? E nós estamos vivendo naquela última era ali A era de Laodiceia E o recado de Deus nesta era Não foi um dos melhores, né? É tanto que Jesus está fora da sua igreja Foi colocado para fora da igreja E está batendo, né? Querendo entrar Agora, se Jesus está batendo É porque certamente está do lado de fora da igreja, né? Veja que ponto chegou Como esta era é má, né? Esta era é muito difícil Mas era muito ruim Mas algumas igrejas têm deixado entrar, né? Principalmente a nossa, né? Nós temos deixado Jesus Cristo entrar E fazer parte E temos companheirismo com ele Mas não são todas as igrejas Que deixaram Jesus Cristo entrar Agora, vocês sabiam que Nosso coração também tem uma porta? Quem sabia? Todos sabiam? Então, nosso coração também tem uma porta Tem aí, irmã Érica O coração deles? Vou mostrar para eles O nosso coração possui uma porta E somente nós Somente nós temos a chave para abri-lo, né? Cada um de nós temos a chave para abrir Abrir o nosso coração para as pessoas que nós amamos, né? Então, você pode escolher Deixar entrar, ó Ou não Uma pessoa no seu coraçãozinho, sabiam? Então, vocês podem escolher Se vai deixar entrar Que tipo de pessoas vão entrar na vida de vocês O que vocês querem que entrem lá? Coisas boas ou ruins? Então, nós não podemos deixar Entrar amargura Não podemos deixar Entrar rancor no nosso coração Nós devemos deixar entrar as coisas boas, né? Pessoas boas Nossos amigos Nossa família Amor Paciência Piedade E todas essas virtudes, né? Virtudes boas De Jesus Cristo Nós devemos deixar Entrar no nosso coraçãozinho Deus não pode morar em um coração que não é limpo Vocês sabiam disso? Um coração onde tem essas coisas ruins? Um coração onde tem rancor Tem palavrão, né? Tem coisas ruins Tem programas ruins de TV Deus não mora num coração desse, né? Mas nós devemos limpar Arrepender o nosso coraçãozinho dessas coisas ruins E aí quando a casa está limpa e própria Entra então um morador Que é Jesus Cristo, né? No coração ou mora Deus Ou mora o diabo, né? Não tem como os dois morar juntos na mesma casa Ou mora Deus Ou mora o diabo, né? Um morador não consegue morar junto com o outro Nesse coração aqui É sempre um ou outro, né? Quem vocês querem deixar morar no coraçãozinho de vocês? Deus ou o diabo? Deus, né? Nós queremos que Deus more no nosso coração Mas tem uma coisa, né? Assim como toda porta tem uma chave E nós já vimos ali a chave Nesse coração aqui também tem uma chave E o dono dessa chave são vocês, né? Então vocês podem escolher E deixar quem Ah, desculpa Quem vai entrar nesse coração? Se vai ser Deus ou se vai ser o diabo Então o melhor é nós deixarmos sempre Deus viver e morar nesse coração, né? Lembrando que vocês tem essa chave para deixar entrar Jesus Cristo aqui, ó Então essa chave do seu coração pertence a vocês, né? E Deus respeita o nosso livre arbítrio Ele respeita Ele poderia entrar Poderia Mas ele só entra no coração de quem Deixa com que ele entre, né? Que permite que ele entre, né? Assim como a casa de vocês Vocês Alguém chega lá e bate, né? Chega e aperta a campainha Vocês escolhem deixar entrar sim ou não No nosso coração é a mesma coisa, né? Somente aquelas coisas que vocês deixam entrar que vão entrar Então coisas boas Ler a Bíblia Cantar hinos Louvar a Deus Ir à escolinha Louvar ao Senhor Amar o seu próximo, né? Amar a família Então são coisas boas Essas nós devemos deixar entrar Mas as coisas ruins não, né? Agora, quem é que pode dar a salvação para nós? Quem é a única pessoa O único ser que pode dar-nos a salvação da nossa alma? Quem? Deus, né? Jesus Cristo A única porta que é a salvação É a porta de Jesus Cristo É somente nele que há salvação E somente nele há salvação para a nossa alma, né? Então só provém de Jesus Cristo a nossa salvação Devemos entregar o nosso coraçãozinho a Jesus Cristo Tá bom? Então essa já é a nossa escolinha E essa é a lição, né? Essa aqui, ó É uma chave que o nosso coração Nós temos essa chave para abrir o nosso coração Para o que nós queremos, né? Nós devemos sempre abrir para as coisas boas E agora então nós vamos cantar um hino, né irmã Érica? A irmã Érica vai ensinar um hino para nós Um hino novo Os mais velhos já conhecem aquele bate palma, palma, palma Vocês lembram? Lembra, né? Quem já conhece, então canta para ajudar A gente vai cantar devagarzinho Para quem não conhece, aprender Érica Vamos de novo Bate palma, 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 palma Palma pra Jesus Bate palma, palma, palma Ele é a nossa luz Bate palma, palma, palma Bate palma sem cessar Jesus Cristo está batendo Jesus Cristo está batendo no coração Ele quer entrar Vamos ficar de pé para nós cantarmos? Vamos bem forte, hein? Bate palma, palma, palma Bate palma sem cessar Bate palma, palma, palma Ele é a nossa luz Bate palma, palma, palma Bate palma sem cessar Jesus Cristo está batendo no coração Ele quer entrar Bate palma, palma, palma Bate palma pra Jesus Bate palma, palma, palma Ele é a nossa luz Bate palma, palma, palma Bate palma sem cessar Jesus Cristo está batendo no coração Ele quer entrar Jesus Cristo está batendo no coração Ele quer entrar Bate palma, palma, palma Bate palma, palma, palma Ele é a nossa luz Agora a gente já continua cantando Nos próximos escolinhas, né? Pra gente aprender melhor Muito bem, então Já estamos de pé Vamos encerrar nossa escolinha? Quem manda a viva orar pra nós Encerramos nossa escolinha Vamos fechar nossos olhos, né? Como nós já aprendemos Inclinar nossas cabeças E vamos orar Com o nosso irmão Davi Pai nosso que estamos Obrigado, Senhor Por mais um dia, Senhor Abençoe, Senhor O pastor que vai pregar Agora, Senhor Obrigado, amor Nessa escolinha, Senhor Ó Deus Que essa palavra Entre nossos corações, Senhor Ó Deus Te pedimos Agradecemos Em nome de Jesus Cristo Amém Amém Deus abençoe o irmão Davi E Deus abençoe cada um de vocês também Quem não tomou seu café Pode ali atrás ainda tomar, tá bom? Deus abençoe